Fala pessoal, beleza? Um inscrito perguntou Paulinho entortou o guidão O varão da minha roçadeira Como que eu faço? A roçadeira tá de lado assim, ó Então, primeira parte Se ele entortou aqui, você solta aqui, ó Solta aqui, ó Tá torto, ó, você tem que deixar reto aqui, ó Retinho Daí, se for aqui o problema Você deu uma pancada lá, a roçadeira entortou Certo Só que tem que apertar bem Vou apertar com a mão aqui Ah, o guidão tá torto Se o guidão tá torto Aqui, ó, esse guidão tá torto Aqui, você solta aqui Solta aqui, solta aqui e faz o guidão Voltar Pra lá e aperta de novo Outra parte que pode dar, você também Dá pra fazer ajuste aqui, ó Ó Você solta aqui, ó Ó Entendeu, ó Pra cá Ó Eu posso girar aqui, ó Ó Então, aqui tá torto E aqui tá reto Então, aqui Você procura deixar Então, você pode ajustar Aqui, se o guidão tiver torto Aqui, virar pra lá ou pra cá E seu varão entortou aqui também Dá ajuste, né Aqui dá ajuste, ó Você aperta aqui, ó Tá bom Muitas vezes também O mais comum É, às vezes, aqui Se soltar nessa parte aqui E você ter que É, girar pra lá Mas, geralmente, é aqui, ó Geralmente, é aqui que entorta Dá uma pancada, a faca fica virando assim Então, você sofre bastante pra Pra Porque se vai roçar Fica dando no chão Porque a faca tá De um jeito E o guidão tá do outro Tem que tá tudo Retinho assim Então, você consegue trabalhar Então, é isso Um abraço, gente Tchau